Você falou dos seus pais, que eles falavam dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos, chegaram a ver ali. Meu, o negócio é o seguinte, pra eu falar com meus pais eu fiquei em choque, porque, mano, eu nasci com medo da minha mãe. É muito louco isso, mano. Não, tipo, eu tive alguns traumas, que eu consegui trabalhar esses traumas, não entendi. Só que, meu, quando eu tava casado, eu falei, ah, meu, vou ter que falar, porque assim, meu nome começou a subir uma tal forma na mídia. Aí eu comecei a fazer stand-up com a galera, aí eu apareci com o Ventura, aí eu fiz com o Maurício Meirelles, aí eu fiz com uma pá de gente. Aí eu falei, ah, aí eu falei, vai chegar o dia que eu fui no Danilo Gentili, no Tennoite. Sim. Aí lascou. Aí eu falei, antes de eu ir, eu já vou armar tudo, vem em casa, mãe, quero fazer um jantar. Ela falou, você tá aprontando alguma coisa? Tá roubando não, né, filho? Eu falei, não, cara, eu tô roubando não, pelo menos eu tô trabalhando e tal. Não, mas o que que você quer me falar? Mas eles não sabiam. Não. Me conta isso aí, como é que foi esse dia aí? Só me assar, meu, a que hora casaram, eu sabia. Eu falei, meu, vamos fazer um jantar, falar e tal. Falei, mas quase todo mundo já sabe, você vai ter que falar pra ela. Eu falei, tá bom, vai, vou falar, foi assim. Aí ela veio. Mamãe, que vontade, senta aí. Então, o que que você quer falar, meu? É, fora, já sabia que tinha alguma coisa. Fala, menino! Falei, meu, é assim, eu tô... Trabalhando... Tô trabalhando, tô atuando, tô... Virei ator. Virei ator, sério? É, meu, que negócio é esse? É, eu tô fazendo um filme adulto aí. É o quê? Você não tem vergonha da sua cara, meu? Falei, calma, relaxa, mas é um negócio aqui. E você, menina? Tá tranquilo, sogra? Fica tranquila. Aí ela falou, então tá bom, você tá bem, você não tá roubando? Tá conseguindo pagar suas contas? Falei, é, tô, tô. Ganha bem? Já ganhou. Hoje ganha bem ainda sim, porque você pode vender seus conteúdos e tal. Só que eu tô numa outra situação. Já ganhei bem. Já gastei muito, não tenho o que reclamar, só tenho a agradecer. Entendeu? Só que, pra mim hoje, já mudou. Aí, falei pra ela, foi embora. O que mais quebrou, assim, meu, tava tudo bem. Eu vou falar aonde deu um erro aí. Aonde me fuderam de vermelho e amarelo. Fui participar do Web Bullying, do Maurício Meirelles. Ele falou, pô, negão, vem participar aqui pra Web Bullying, vai ser legal fazer com você e tal. Já ouviu falar nesse web? Já, já. Aí eu fui. Só que eu não sabia que o Web Bullying funcionava dessa forma. De pegar o seu telefone e mandar mensagem pra todo mundo. É. Mano, ele mandou mensagem no grupo da família. Se você tem um grupo da família no seu celular, na sua casa, eu já vou te dar um toque. Tire. Mano, ele acabou com o grupo da família. Tipo, gente, tudo bem? Hoje eu vou dar um reculo? Hoje eu vou dar um reculo? Eu falei, não, mano. Eu vivo na plateia, todo mundo mandando no vídeo. Ai, cara. Mano, tipo, a minha tia de 60, 70 anos. Tipo, mano, eu só vi todo mundo saindo assim. Mamãe, o que foi? Estou doente. Eu, o que que você tem, mano? Começou a falar pra minha mãe. Mano, ele ligou pro Catra. Ligo, mano, mandou mensagem pra todo mundo. Mas o da minha família foi foda. Ih, cascou. Aí quem não sabia, ele já soube. Ao vivo, né? Ao vivo, mano. Não teve preconceito na tua família por você ser ator pornô? Eu passo preconceito desde quando eu nasci, né? É a real, né? É a real. Passo preconceito, pô. Mas o da minha família foi mais foda do que passar um racismo, mano. Eu vou ser bem real pra você. O da minha família, eu fiquei meio chateado. Mas eu levei isso como força. Eu falei, não. Eu vou mostrar aqui. Eu falei que eu queria ser ator pornô. Mas eu quero ser mais que um ator pornô. E eu tenho orgulho de ser ator pornô. Porque eu vou ser um cara foda. Que a galera vai ver. Pô, tem um cara foda, pô. Tu viu do pornô e tu faz pornô e tu fala pornô. E é isso que eu consegui hoje. E hoje a minha família me respeita. Porque eu tive que provar pra mim mesmo que eu não queria usar a pornografia pra me prostituir. Independente se fosse também. Mas eu queria levar pro artístico. Porque eu amo o meu artístico. Eu adoro trabalhar no meu artístico. Eu adoro ser repórter, apresentador. Adoro tudo isso. E é tudo através do pornô. Então hoje a minha família tá vendo. Hoje eles tão reconhecendo. Falei, meu, parabéns, tal. Minha prima foi na minha palestra. Então, eu consegui. Mas eu consegui... Chateado. Mas esse chateado, eu tornei mais força pra mim. Mas esse chateado, eu tenho que vergonha. E aí